Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o DanHobbs, antes de mais nada, já sabe, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal e vamos fazer uma coisa difícil hoje! Estamos aqui no modo aço, vamos ter que matar o Hopalolist no modo aço, ele está no level 140, rapaz! Bom, qual a estratégia nossa? Vamos com o Inaros, o Inaros eu fiz o Inaros para... estou na conta Baby, estamos aqui na versão Hard Baby Frame Bom, estamos com o Inaros aqui, o que eu fiz para sobrevivência, vamos ver se você vai dar conta ali né, que ali vai ser complicado Tá vendo aqui ó, eu fiz o Bocão? Não, não fiz não, só estou aqui ó, Inaros aqui para sobrevivência, não sei se tem alguma outra coisa diferente aqui Vida, 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 acho que vou deixar esse aqui ó, deixa o mais que temos aqui, tem um tanque aqui, ataque, não vou usar ataque Até poderia ser esse aqui, sabia? É que tem um Gladiator aqui né, acho que eu vou apelar para esse daqui ó, tá? Vamos deixar o máximo de vida aqui ó, umbral, 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 os três umbral, beleza gente? Usei o Furi aqui, para fazer o que? Para aumentar a chance de crítico, tá vendo? Um dos inimigos, porque lá, vai ter no finalzinho os sentientes, aqui vai dar uma dor de cabeça, matar... Grace né, para poder receber vida, quando receber dano, certo? Aqui temos também aqui, bom, vamos lá, a arma principal, Rubikinho, tá? Porque lá, a gente vai ter que matar o Rupa Loliste, vou deixar com radiação mesmo, show Vamos usar aqui a Paraceses, que vai ser bem eficiente, porque a gente vai ter um inimigo lá, que é o sentiente E aqueles bichos são chatos, beleza? Deixei aqui corrosivo, também Naramon, eu vou tirar o Naramon, vou tirar o Naramon, vou tirar o Naramon, vou colocar a Madurai, 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 Madurai Sabe por que eles usaram o Naramon? É o seguinte ó, ao desativar o Void Moth, os próximos 8 ataques causam 12% a mais de dano O que vai acontecer? Quando a gente ficar invisível com o Tenno, a gente vai estacando o dano Para poder tentar tirar mais fácil, porque o escudo do bicho vai estar com o escudo muito alto, viu? Deixa eu até arrumar aqui a cadeira aqui, esse vídeo vai ser longo, gente, não tem jeito É no modo Aço, né? O seguinte, o que a gente vai fazer aqui ó, gente, só para você ter uma ideia também Fora isso, o que a gente vai precisar também lá para poder fazer isso? Se você está fazendo no modo Aço, você tem, tá? Você vai ter isso aqui, tá? Faz a bolachinha de mana, tá vendo? Gerador, tá? Gerador de energia E também, você vai precisar de um espectro, tá? Espectro, isso eu tenho para construir alguns aqui, ó Não tenho, eu já fiz alguns, tá? Eu estou usando espectro a vapor Porque é o seguinte, ó, vou apertar aqui no consumíveis Eu vou ter que usar bastante isso aqui lá, tá? Porque só eu sozinho ali Aqui no consumíveis que eu fiz, ó Eu deixei o espectro, tá vendo aqui, ó, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso, tá, gente? Se tiver alguma dúvida Pois não roube seu espectro, você acha bastante isso aqui, tá? Vamos usar aqui só esse aqui Vou ter que usar uns 4 ou 5 disso aqui Pelo menos do... Desse mais simplesinho Eu fiz uma proteia aqui, tá, gente, ó Que tem a proteia Vocês vão perceber que eu vou colocar proteia lá Para quê? Mas para ter munição, tá? Ai, rapaz, é... Vai ser suplemento Bom, vamos esticar muito vídeo, vamos lá Roupa Lourist, modo solo Tá no aço Inimigos Armadura Aqui, ó, armadura Vida Escudo 250% E nível inimigo 100 Roupa Lourist Eleve os 140 Rapaz Se eu até tirei a camisa Tá frio Porque a coisa vai ser lido E aqui Antes de mais nada Já deixa Já deixa o like do vídeo aqui Para deixar ele feliz Deixa o like Deixa o like Que eu vou gostar Gente, deixa o like no vídeo aí, vai Não usa nada de graça Só apertar o dedinho ali Alô Tchau Deixa o like, por favor Se inscreve no canal, gente Vamos lá Roupa Lourist Meu Deus do céu No aço Solo Vamos lá, filho Eu vou precisar O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou fazer o que? Eu vou jogar isso aqui, ó O espectro Ele vai me ajudar Tá? Assim a gente espera, né? Vamos lá Tá? Vamos lá o Inaros Espero que ele aguente o tranco do Roupa Lourist Tá? E vamos ver Aqui eu vou usar muito o Volidash Estacar o dano, gente Estacar o dano Vocês vão perceber Eu vou explicar pra vocês Ó, ficou legal o Paracésia Mesmo que tá meio lenta Ó Legal Tá batando Peraí É isso que eu queria O resto O Inaros Se vira Né? Pra aguentar o tranco aqui Vamo lá Vambora Vamos embora Tá na hora Vou usar o Volidash aí rapidinho E vai em cima, né? Vamo lá Vambora 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 Vou de Dash Mais rápido E o legal Eu tô estacando dano Quer ver? Ó Olha lá O 8X ali em cima Ó O bom que eu vou estacando É, que é uma boa Estacando aqui ó Se não atirar em ninguém Só ficar invisível E eu vou estacando dano, tá? Tá? Aqui eu vou apertar o... Vamo lá Opa Ih Aqui eu perdi o... O meu... Ah, eu pulei sem querer. Tudo bem. E ele ficou com dó de mim. Vamos subir. Vamos lá de novo subir aqui. Vou botar a caminha. Não vou matar ninguém, porque nunca estou destacando dano, né? Vou pegar o Y aqui. Olha lá. Olha, dá pra... Eu tô com uma buildzinha de fazer trio, hein? Nós programamos para destruir minha família, minha pessoa, minha história. É ruim que essa imagem dela fica bem na minha frente, né? Assim, como eu jogo o lado contrário de vocês, vocês jogam mais ou menos assim, a média, né? Eu jogo o contrário, fica meio que... Olha, eu tô com oito X ali, tá vendo? Outro stack lá em cima, ó. Eu tô com oito stackzinho. Vou só passar esse aqui, que não deixa dar wall dash nesse... Vamos lá. Bom, eu vou narrando aqui. O que a gente tem que fazer, tá? A gente vai ter que tirar o escudo dela e jogar ela nessas três pilastras de luz. Vão ter três luzes. Vou ter que pegar o meu teno e tirar o escudo. Eu espero que o nosso apoteio esteja aqui. Vai que não tem que fazer besteira e gastar duela lá atrás e me mover. Vou para a Lolist, level 140, vamos lá. Cadê o teno? Ah, tá aqui, ó. Vou ficar invisível. Tô com o stack, tá vendo? Ali, ó. Vou dar... 36 mil, você viu o primeiro tiro? Ficar invisível de novo. Isso aqui, ó, dela, tá vendo? Não atira, tá? Deixa ficar invisível. Acabar esse raio dela. Agora dá pra atirar. Um, dois, três, quatro, cinco... Ai! Eu não podia ter vindo com a cachorrinha. Desculpa, Juquinha. Vou deixar você morrer, porque, infelizmente... Eu marquei topo. Gente, eu tô tirando esses quarenta e poucos mil, porque eu tô estacado, tá? Quer ver, ó. Sem stack, ó. Ó, sete mil, tá vendo? Sete mil, doze mil também, ó. Rapaz, aquela chapuletada também ali. Vou pegar o cinco aqui. Cadê? Cadê? Atirou. Desceu um pouquinho. Tiro de novo, tiro de novo. Agora vai. Vai atirar. Bem que eu não sei se o Inades vai aguentar o tranco, né? Ó, tá vendo como tira um pouquinho de dano, ó? Vou destacar um pouquinho mais. É, o erro que eu fiz aqui foi ter vindo com a cachorrinha, né? Por que eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que tirar o escudo dela pra jogar pra aquela luz, tá vendo? Deixa eu só acabar esses raios aqui. E no final... Ah, falta montar a Imp, né? No finalzinho do vídeo eu vou mostrar a Imp que eu fiz aqui, ó. Eu tenho que tirar o escudo pra subir nessa. Errei. Nossa, que tomei uma raquetada dessa bichinha. Viu como tira pouco? Sete mil é muito pouquinho, né? Sete mil de dano é pouquinho. Só um pouquinho, ó. Tirando o resto ali, eu já posso pular nela e agarrar. Agora vou entrar e pulo. Ah, que maldita! Ela foi pra trás! Vou pegar. Ué, por que eu não veio pra cá? Ah, tá bom. Ela vai dar um raio aqui, eu destruí isso aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou apertar aqui o 5. E vou ter que atirar nela. Não, agora tá certo, ó. Deixa eu atacar aqui, ó. Só aqui, ó. Vai. Eu acho que é bom porque... Sei lá. Geralmente não é assim que acontece, viu? A gente vai tirar o escudo dela primeiro. Vamos lá. Vai, vai. Aperta o shift. O Y. E vai pra luz. Uma delita. Agora eu vou usar a Rubicon pra tirar o dano nela. Eu não sei se eu tenho que matar os inimigos que estão lá do lado. Vamos tentar. Vamos ver se fica longe dela aqui. Cadê o raio? Vou ficar aqui assim. Vou tirar ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, ó. Onde tá o estacado? Onde está o estacado? Nossa, eu deixei o nosso Proteia ali pra... Ó, você tá com o pé pra em cima, né? Pra dar munição pra gente também, né? Opa! Tá indo bem ali, ó Ela tá vindo, não tô falando errada Eu espero aumentar o tranco Até que você fazer Trim, quando fizer o tiro ali A gente vai sonar um raio Que vai ser esse aqui, ó Cadê esse aqui, ó, do meio, tá vendo? O Té tá aguentando o tranco, pro Tézinho Você errei? Vai Vai Vou recuperar aqui Pronto, agora vem aqui pelo X Você tá mancando e o raio vai pegar bem nela, ó Show Deixa eu matar essas peixes aqui, ó Isso aqui vai ter me atrapalho demais, minha vida Após, o bicharado aqui é forte, hein Você vai ter mais bicho? É, vou ter que realmente matar esses bichos aqui, ó Eles não sobem Eu tô com o Paracés, né? Mas Não, eu tenho que matar esses bichos aqui, né? Tá Foi todos? Não, tem mais um aqui ainda São três, né? Tá, cadê a galinha? Deixa eu ver se eu tá com... De novo, tirar ali, ó Escudinho, tá? Vou fazer o que? Vou tá agora estacando um pouquinho Tô estacando aqui, ó Tá vendo? Batei um pouco mais rentando 8x A gente tá brabo com a gente agora Ó Tá bom Culinários são um pouco mais tranquilos, gente Eu não sei se encontro o personagem com farinha, entendeu? Porque a gente tem que aumentar o tranco desses bichos, entendeu? Você tá atacando em quem, ela? Ah, tem um bicho aqui ainda Deixa eu matar esses bichos aqui, ó Agora eu tô ouvindo Ela atacando É na minha sombra Rapaz, os bichos O livro tá notando Ai, meu Deus do céu Calma aí Tô até aí Eu tô tentando matar esse... Cadê a minha sombra? Ali, ó Vou matar esse cara aqui Porque Tá me atrapalhando demais, né? Uh, morreu! Rapaz Minha cópia, eu acho que é, né? Vou matar Porque O negócio Tá louco aqui, rapaz Olha isso Rapaz Olha Matar esse aqui primeiro Porque isso aqui Isso aqui tá realmente Me atrapalhando, rapaz Morre, diabo Morre, diabo Rapaz O negócio não morre, não Olha isso Agora foi O louco O louco O louco, José O negócio tá Morre duas vezes, rapaz Cadê a minha proteia? Tá ali, ó Até a proteia fugiu de mim Fugiu do bichinho lá Rapaz Até a proteia foi com medo Falou o quê? Dois dinaros se batando ali Não, vamos deixar lá Morre duas vezes, hein? Rapaz Rapaz Vou pegar aqui, ó O Kulimana aqui, ó Sai, sai Vou voltar do normal aqui, vai Não, você sabe Isso aqui vai voltar? Rapaz Esse negócio do sistema Vai voltar aqui mesmo? É sério? Rapaz É sério, isso? Esse bicho Tá ali Vou colocar escondidinho aqui Vou colocar uma bolachinha de mana Porque a proteia tá com medo Nossa, não tem nada aqui Agora, sabe o que eu posso fazer? Eu tô marcando um touca, gente Posso ir lá naquele cantinho, quer ver? Verdade, né? Não precisa tirar o escudo dele agora, quer ver? Eu acho que posso fazer isso aqui, ó Posso vir aqui, ó Vamos ver se é isso que eu tô imaginando Ai É isso, ó Tá vendo, ó Eu posso ir lá naquele canto, ó Mas aí Não tá mexendo nem na voa de dash É sério? Pera Aqui, ó Seguinte, ó Faz? Não deixa, não Ai Peraí Eu vou direto ali, ó Gente, ó Vê se eu consigo fazer isso, ó Sai, 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 sai Sai, sai, sai Pula aqui o raio, isso aqui Aqui, é isso, ó Porque assim, ó É verdade, eu vou deixar aqui, ó Ele atirar Porque depois que eu tirar o escudo dele Eu não pensei nisso, né? Eu já posso trazer essa maldita pra cá E vai quebrando aqui, ó E a gente vai fazendo o que? Eu não sei se proteia ficou lá Pra atrapalhar, será? Mas no tiro chega lá, né? Chega Opa, opa Escorregou, mas ficou Vamos lá Cantinho aqui Ficou visível Volta aqui Pô, vem pra cá, galinha Vem cá, galinha Eu tô aqui, ó Doutor, ó Aí, me viu, né? Opa Pronto Hum Aqui Por que ele precisa de ficar lá, né? Vem pra cá, vem Vem pra cá, vem Eu tô aqui, ó Aqui, ó Eu tô aqui, ó Aqui Vem Isso, vem Bonitinho Pra cá Só que eu preciso que ela venha aqui perto, né? Pra poder pular nela Aí Vai me empurrar, não vai mudar nada isso aqui Ô, maldita Aqui, galinha Vem Tira, eu escutei ela já Vem cá, galinha Aqui Vem Vai E agora Pega, pega Peguei Peguei no pulo Maravilha Vamo lá Vem aqui Vem, vem Vem aqui, ó Pronto Vem se foi a segunda Ufa Agora eu tenho que atirar nela Né? Rapaz Vou atirar aqui, ó Cadê minha proteia? Rapaz Os bichos estão querendo me arrebentar mesmo Cadê? Não sei se já tá ali, ó Tá vendo ali, ó Tá no cantinho aqui Porque eu tenho que Ficar nesse cantinho aqui O único jeito que eu tenho Agora eu Não sei se a proteia tá lá Tá Ok Cadê o teu lugar? Ai 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 Esqueci Eu tô vulnerável agora aqui Eu quero colocar uma proteia aqui, ó Eu tô achando que aquela outra morreu Lembra que eu falei pra você que ia fazer algumas? Vai nesse cantinho aqui Enquanto a proteia tá lá Cadê? Vamo ver Aqui, ó Tem que mirar bem aqui no cantinho ali, ó Ah Não consigo medir vida Minha vida tá correndo? Rapaz Proteia Deixa eu pegar uma vida aqui, ó Vidas 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 Tem vida aqui? Não tem vida aqui Ai Pera aí Quero ver se eu consigo achar um lugar aqui Pra que eu possa Deixa eu achar Ah, pum Já foi Aparentemente Só ficou ali, né? Deixa eu matar esses caras aqui Esses bichos Rapaz Ele me pegou Pega ele Me pegou Ai, tô cantinho aqui Eu só não posso matar a minha cópia ali Porque a minha cópia é muito brava Não sei se eu consigo matar alguns Aqueles bichos que tem no meio ali Olha, me enxoca ali embaixo Rapaz Deixa eu matar alguns desses aqui, ó O azul já vi que o azul não dá pra matar Só vou matar esses aqui, ó Aparentemente ele vai me pegando Não tô morrendo, mas Ó, você tem que matar aquele lado fundo Aquele lá, né? Tá tirando ali, ó E deixar... Solta, solta E solta Eu acho que não deve ter tempo, não, né? Se tiver tempo, tô perdido Porque... Ficou alguém? Tá, beleza Na protéia, você podia ficar do outro lado ali, né? Pra me ajudar, né? Vamos ver se... Entendeu? Um já morreu também Na protéia Fica lá, protéia Me despise, protéia Vai lá no outro lado Ajuda... Ajuda Carl ali Nossa senhora Aqui Essa galinha quer me pegar, mas... Ah... Aí tem que acertar aqui, tá vendo, gente? Essa parte aqui, ó Me solta Esse carinho não faz carinho em mim Não faz carinho não Deixa eu só te cair em você aqui Aí Já vou ficar perto do... Do reatorzinho ali, ó Ai... Vou ficar bem aqui no cantinho ali, ó Tem que acertar aqui, ó Bom, matei lá os bichos, pelo menos, né? Vai, vim... Me solta, por favor Galinha amador Aí Quer ficar... Quer ficar nesse cantinho aqui, já? Não... Não tanto assim no cantinho Não cai Espera aí Esse hírio dela não tá me matando, né? Mas esse... Aí vai ao PC, né? Vai, isso Rapaz Solta, solta, por favor Espera esse cantinho aqui Vai Cadê? Minha mia Caliente Eu vou eu venho aqui, aperto o bagulho aqui Um raio de... Nossa chance, é isso? E isso Agora é o seguinte, de novo Eu acho que não preciso, eu não preciso Eu não preciso, né Matar esse bicho aqui, eu posso ir lá direto, quer ver? Vamos ver Vamos ver Se é isso que eu tenho que fazer Quero ver se eu já venho aqui, ó Vamos lá, se ela vai deixar eu fazer isso, né, corre, 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 ai, me empurrou, não, é, vamos lá de novo, calma, opa, calma, 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 não fica bravo comigo, vamos ver, opa, aqui, vamos pegar aqui no X, correr, tá, beleza, consegui ficar aqui, aqui eu vou ficar com fome de teno, tirar o estudo de ela e enfiar a cabeça na jaca aqui, fica aqui invisível, é sério, que bom, eu acho que ela tá atacando, parece, aparentemente, ah, não, eu fui só falar, que ela tá atacando na, no Spectre, ah, você veio pra cá, fica lá, é, dadão, vamos ficar, sei lá, tô muito bem, não é? Não tô travando a volta, não, fui só falar, cadê, 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 oxi, não deixo, não deixo, não deixo, não deixo, não deixo, aqui, ah, oxi, olha a galinha, vai me empurrando, pux, me empurrando, me empurrando, me empurrando, vai me empurrar tá quase tirando com o dela já! E aí, aí, pronto. Vem pra cá, pronto. Não vem pra cá, vai lá não, vem aqui. Olha a outra suicida, viu, né? Será que o Sacanima quer fazer isso? Opa, vem pra cá, aí sim. Ô menina, toma. Só um pouquinho, pouquinho. Nossa, que grito morto. Uns raquetados, até perdi até a noção de onde eu tava agora. Vamos lá, pegar ela e agarra. Vai pra luz, galinha. Cadê? Vai pra trás. Vamos, vamos pra luz. Toma. Bom, vamos as três torres, né? Rapaz, o negócio aqui é tenso. Ok. Agora complicou, porque alguém sabe o quê? Essa galinha vai ficar muito brava que vem isso aqui, ó. Esses bichos aqui, ó. Eu não consigo matar um disso aqui, tá vendo? Não sei se eu vou matar isso aqui. Vou ficar só um tirinho. Uma, 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 uma... Ah, falta aqui. Opa, calma. Quanto isso, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Fui estacar, né? Estacar também, mas sim, vai ver. Ah, no peito dela não tira mais dano. Rapaz, eu tô com... Tô torcendo pra não morrer. Como se precisar de munição, eu vou lá no meio e... Não! Ficou! O que eu sossei com o Sentin? Vai falar. Ô Sentin, vai falar. Calma. Calma. Tô com calma nessa hora. Compera, 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 compera. Fica paradinha, vai. Vamos pra cá. Não, ali tem dois. Aqui vai ser melhor. O universalinho ali, né? Ok. Acabou na munição. Não consegui arriscar. Acabou na munição. Com licença. Cadê a proteia? A proteia morreu? Tem que pôr uma proteia aqui. Ah, proteia. Me dá munição porque ele tá sem munição, proteia. Poxa. Eu sei que a coisa tá feia pra você lá também, mas tá feia pra mim se não matar. Opa. 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 Ui. Me empurrou. 4.000. Tomei um dano ali, hein? Esses bichos são muito fortes, rapaz. Pensa nos bichos que são fortes. Proveio ignorar eles, roço no bichinho aqui, viu? Mais fácil matar essa galinha aí do que matar essas sentiennes aí. Vai com 140. Oh, proteia. Preciso de munição, proteia. Preciso de munição, proteia. Me ajuda, proteia. Oh, proteia. Me ajuda, proteia. Cadê esse você? Vai matar os vítimas da munição? Nossa, olha só isso! Estou quase morrendo, né? Nossa senhora! O bicho está pegando para o meu lado aqui, gente! Estou sempre precisando de munição! E a proteia está com... Eu tenho que matar esses bichos aqui, proteia! Vai lá, você tem que... Estou te ajudando, proteia! Vê se eu mato um desses bichos aqui, porque... Temos o quê? Mais dois, né? Mais dois! Rapaz! Tem mais dois ali, né? Mais três, na verdade, né? Não sei se vocês vão parar de dizer... Enquanto isso, a proteia está colocando algumas coisas no chão, né? Eu espero! Rapaz, se ela morrer, eu tenho que... Vamos ver o que tem aqui... Tem mais... Esse bichinho por causa da baiana ali, ó! Isso dá um dano, aquele negócio ali! Eu estou mais protegido com essa galinha aqui, do que... Vamos ver aqui, isso aqui, ó! Está vendo esse... Esse laserzinho aí, rapaz! Isso aí! É só matar uns... Enquanto ela está dando um pouco de... Vamos ver se agora... Mas vamos lá! Tá, agora sim! Não sei, cadê a proteia? Eu quero pedir mana! Preciso de... Nossa, eu não estou sem... Proteia, por favor! Me expõe munição! Maldita! Tá colocando munição aí! Sem munição eu vou matar essa galinha com o quê? Com a unha? Com o canivete? Não é proteia, não é pra ser... É pra ser... Eu vou matar esses caras aqui primeiro, viu? Porque a proteia não quer me dar munição! Eu não sei o que fiz isso pra você! Será que tem tempo? Não deve ter tempo, né? Porque... Eu estou tentando... Vai, proteia, põe um brotinho ali pra dar munição, filha! Não custa nada! Não é de graça! Você está miguelando o negócio! Acho que agora focou! Puxa aí! Enquanto isso... O polícia fica me agarrando! Minha pessoa apaixonada por mim! Só quer me agarrar! O Spectre está quase morrendo! Esse aqui tem um com pouquinha vida! Tá, vamos lá! Onde esse aqui primeiro então, vai! Vou mirar em um e... Enquanto essa galinha me pega... Tá quase, ó! É que eu não sei... Eu acho que não vai vir mais, né? Acho que vem só alguns! Vou torcer que esses bichos aqui... Eles tenham uma limitação, viu? Porque... Estou vendo mais nada aqui! Uma munição aqui, parece... Tem um morrendo ali e outro ali! 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 Vou matar essa peixe aqui, ó! O dano... O dano do polo liste não... Não tá... Me atrapalhando não, entendeu? Só com esses bichos que eu quero matar! Porque eu não sei! É isso aí! Sufrimento! E tem oito tiros! Eu preciso de mais tiros! Olha lá! Tá aumentando mais o tiro! Tá com 23! Beleza! Aparentemente! Ah! Essa é roubada ali! Me solte! Por favor! Quero... Matar essa aqui primeiro! Não era esse! Que tédio! Isso aqui me segura! Eu quero me matar! Mas é difícil! Tem um ali, ó! Que tava quase morrendo! Cadê o outro? Esse aqui... Não sei se eles vão aparecer mais! Eu quero me matar... Só deixa eu só... Aqui ele não vai vim, né? Ficando esse cantinho aqui... Pra mais... Ser mais vantagem pra ele correr mais um! Ficou um ponto de tiro aqui! Nossa! Eu tenho oito tiros! E essa proteia... Que maldita! Deixa eu ver aqui, ó! Eu lembro que tínhamos munição aqui, ó! Que maldita! Que maldita! Essas peixes não parecem que para de vir não! Que maldita! Rapaz, certo que vai ter que ser no... Não vai se pode ser assim, não! Eu não tenho mana! Sem esse bolachinho de mana! Ah, rapaz! Eu não fiz isso, né? Eu tenho que ter que dar um gerador de mana... De munição! Naaah! Eu não fiz! E a proteia aqui... Deixa eu chamar outra proteia! Um level 2 aqui, vai! Quem sabe essa volta com algum do ódio em mim! Ah! Pode também dar aqui, ó! Bom! Já sabe, né gente? Traz munição! Porque você vai precisar! Porque a sua proteia, igual a minha... Tá com preguiça! Tá ajudando com as munição! Aí eu preciso de munição em um tempo para matar a sua galinha voadora! Não vou ter que morrer! Não vou ter que morrer! Vamos ver! Vou cortar minha arma! Mal da arma! Aplicação! Zero! Falta um broto aí! Vai lá que você é preguiça! Meu! Isso aí a bicha não tá com preguiça assim e solta o broto! Eu quero ver se tu matar esse último bicho aqui, se é, ela vai voltar e colocar munição. E aí vai parar de focar nesses sentientes aqui, maldito. Tem mais um, aparentemente, né? Mas é o seguinte, ó. Beleza, vai, proteia, vai, pode ser só tu munição, proteia, tem eu e você. Ó, eu quero munição pra matar, pra matar isso aqui, por favor, proteia, me põe munição, proteia. Ah, me dedo, proteia, de mim. Vai, proteia, munição, maldita. Fazendo por munição, a gente vai matar com essa galinha. Não tem munição aqui, proteia, vou pegar isso aqui, ó. Mas você vai me voar, ver se você faz alguma coisa. Não, pronto, aí, proteia, pum, 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 mais, proteia, mais, proteia. Eu sei que você está pensando, mas as articulações são... Tá, eu sei, filho, eu estou pensando que você vai pensar se é essa. Eu vou estacar, com outro jeito. É o seguinte, gente, vou estacar, vou estacar aqui. Vou estacar, vamos ver quantos que vai dar essa aqui, não tem outro jeito. Enquanto a proteia não põe, eu vou ficar estacando. Um jeito aqui. Ela me pega, mesmo, é invisível. Vou estacar dano, porque eu estou com pouca munição. E vamos ver quantos x vai ser possível matar essa galinha aqui, ó. E eu espero que não tenha tempo, né? Ó, vamos lá. Vamos ficar aqui, de novo. Enquanto você, você está com raiva de mim. Você não coloca a munição que eu preciso. Vou estacar aqui, ó. Ó, está vendo lá em cima? Oito x 5. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Vai, proteia, você faz alguma coisa. Olha para trás, proteia. Olha para trás, proteia. Tem um bicho gigante. E você está olhando para onde? O pôr do sol é lá atrás, proteia. Aqui, meu Deus do céu. Proteia, não, proteia. Atrás, Libra, proteia. Meu Deus do céu, você não me ajuda. Você não me ajuda. Estou com 5 tiros. Eu tenho 11 tiros aqui. Eu tenho que estar estacando esse negócio aqui até. Vai, proteia. Proteia, atrás de ti. Aquela galinha. Não, isso deve ser de propósito. Ter certeza. Não, proteia. Você deve estar fazendo alguma coisa. Proteia, ali. Olha bem para cima. Olha o tamanho do bagulho que você não está vendo, proteia. É sério mesmo? Que você não vai dar um tirinho nele? Está demigando munição, pelo menos? Tá, olha lá. Tem mais munição. Vamos ver aqui, olha. Estou estacando. Vou desistir com a 10x para ver quanto vai tirar de dano aqui, olha. Nem falo nada, viu? Nem falo nada. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou dar 10 tiros. Rapaz, que stack legal, hein? Agora vai. Agora vai. Se não quiser ajudar, está o raio. Raio. Quebra, quebra, quebra. Isso. Taca, limpa. Mas vai. Será que deu? Deu? Atrás. 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 A gente ganhou, proteia. A gente matou, proteia. Rapaz. Gostou, né? Que sacrifício. Rapaz. Eu vou desistir. Agora, se você vai fazer o que para me ajudar, proteia. Vai, proteia. Você tem que fazer agora, proteia. Me ajuda, proteia. Valdita. Eu não tinha bala. Agora me deu munição. Sacanagem, né? Vamos lá. Vamos embora. É, rapaz. Foi um sofrimento aqui, hein? Hein? 40 minutos isso. Bom, traz munição, porque a sua proteia vai te fazer. Opa, peguei um outro. Um. Oisp, né? E esse. Bacaninha, rapaz. Dá para fazer muito mod aqui, né? Meu Deus do céu. A proteia me azuclinou aqui. Ela não quis. Não quis me ajudar. Ela falou, não. Não vou te ajudar. Poxa, mas calma. Que mal eu fiz para você. Ó. Meia hora. Mas tudo bem. Conseguimos. O interessante, gente. A gente vai conseguir. A gente fechou um planeta. Fechamos aqui o nosso. Olha lá. Ganhamos 25 cc de aço. Finalizamos o peguiço de aço. E ganhamos mais uma estatuazinha. Ó. Legal, tá vendo? O que a gente vai fazer com isso aqui? Decoração. Temos aqui, ó. Na nossa mesinha. Os planetas que estão fechando, né? Vou colocar mais aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. ESC. Espera aí. Vamos colocar aqui em... Equipamentos. Orbital. Decoração. Vamos colocar aqui no... Vou apertar o 1. E vamos colocar o que está disponível, que é aquela nova planetinha. Aqui, ó. Tem mais dois, ó. Tem aqui, ó. Não cabe aqui, poxa. Será que não cabe? Nem no cantinho. Sei. Ah, cabe aqui, ó. Ah. Aqui cabe. Deixa eu ver. Por que que não cabe ali? Eu queria pôr aqui. Se colocar aqui, mas não vai. Sério mesmo? Então vou pôr aqui, ó. Nessa mesa aqui, então. Nessa mesa cabe. Vamos pôr aqui. E tem mais um, né? Vamos colocar mais um aqui, ó. Eu tinha um outro aqui, eu não percebi. Aqui, ó. Pronto. E Júpiter, que é o novo. Vamos colocar nesse... Vamos colocar aqui, vai mesmo. Pronto, gente. Cada vez que você fizer um planeta inteiro, certo? Você ganha os planetinhas. E liberamos aqui, né? Com isso finalizamos Júpiter inteiro, né? E o próximo é Saturno. Lembrando que aqui você pode começar a fazer as armas curvas. Legal, gente? Deixa o like no vídeo. Esse foi um sofrimento. Vamos matar essa galinha aí. Rapaz, falou, gente. Então até mais, valeu. Deixa o like aí. Ufa, foi. Osso. E aí